Eu tô falando sério Acima do esquema e um pouco abaixo do namoro O nome diz é ficamento Quando tá ficando e tem sentimento O nome diz é ficamento Tá ficando, tem ciúme e tem sentimento É uma sensação de tá solteira e namorada ao mesmo tempo É ficamento É uma sensação de tá curtindo e tá sofrendo ao mesmo tempo É ficamento O nome diz é ficamento Só pra não tá ficando e tem sentimento Aquela história, né? Daí não tá É Sair pro mesmo lugar que você é complicado É cada beijinho no rosto, é cada folgado O que que é? Nós dois tão perguntando o tempo todo Acima do esquema e um pouco abaixo do namoro O que que é? O nome diz é ficamento Quando tá ficando e tem sentimento O nome diz é ficamento É ficamento Tá ficando, tem ciúme e tem sentimento É uma sensação de tá solteira e namorada ao mesmo tempo É ficamento É uma sensação de tá curtindo e tá sofrendo ao mesmo tempo É ficamento O nome diz é ficamento É ficamento Quando tá ficando e tem sentimento O nome diz é ficamento Tá ficando, tem ciúme e tem sentimento É uma sensação de tá solteira e namorada ao mesmo tempo É ficamento É uma sensação de tá curtindo e tá sofrendo ao mesmo tempo É ficamento O nome diz é ficamento É ficamento O nome diz é ficamento É ficamento